Um abraço aos amigos ligados no canal do Youtube Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados de alguns campeonatos pelo Brasil e também a Fórmula 1 Começando pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2 Primeira fase, terceira rodada, sexta-feira Tupinambazú, Varginha 1, Coimbra 1, Esporte Clube Moré e Gilbá também 1 Sábado, Betim 3 e Patinga 0, Nacional 0, Uberaba 0 Tupi 0, União Lusiense 0, Boa Esporte 3, Democrata de Zete Lagoas 1 Campeonato Brasileiro Série A, quinta rodada, sábado Atlético Mineiro 1, América Mineiro 2 Atlético Paranaense 1, Ceará 0 Ontem, Flamengo 0, Botafogo 1 Palmeiras 0, Fluminense 0 Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1 Santos 4, Cuiabá 1 Juventude 1, Internacional também 1 Fortaleza 1, São Paulo 1 Hoje, oito da noite, Havaí e Curitiba Série B do Brasileiro Sexta rodada, na sexta-feira Vila Nova de Goiás 2, Náutico 0 Esporte Recife 2, Tombense 0 Sábado, Operário Ferroviário 2, Criciúma 0 Vasco da Gama 1, CSA 0 Grêmio Novo Horizonte 2, Ituano 1 Ontem, Guarani de Campinas e Ponte Preta 0 a 0 Cruzeiro 1, Grêmio 0, hoje, oito da noite Tem CRB contra o Sampaio Corrêa do Maranhão Pelo Campeonato Paulista da Série A3 Semifinal, jogos de volta Sábado, comercial de Ribeirão Preto 0 Voto por Anguense também 0 Primeiro jogo 1x1, comercial de Ribeirão Preto Finalista da Série A3 E vai disputar em 2023 A Série A2 do Campeonato Paulista Noroeste 2 Esporte Clube São Bernardo 0 Primeiro jogo 2x0 por São Bernardo Noroeste Finalista do Campeonato Paulista da Série A3 E vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2 Em 2023 Pelo grande prêmio de Miami de Fórmula 1 Quinta prova da temporada de 2022 Ontem, no Circuito de Miami Em primeiro lugar, Marques Vestappen da Red Bull Racing Em segundo, Charles Leclerc da Ferrari Em terceiro, Carlson Júnior da Ferrari Próximo grande prêmio Grande prêmio da Espanha No dia 22 de maio Lembrando que logo mais tem o programa Prorrogação A partir das 8h20 da noite Com os resultados pelo Brasil E a Fórmula 1 para o canal do Youtube Papo de Bola FC Falou Chico Cícero